Nas profundezas Vida de rei, de rainha Num quarto, sala e cozinha Nosso Taj Marral A mais linda história de amor O palácio do afã Toda nobreza real Eu tanto esperei Sentir a noite inteira Meu corpo, teu corpo colado Nosso suor matinal No beijo, gosto de maçã Meu bem, temos várias maneiras De ficar bem lado a lado Cuidar do nosso quintal Vibrando toda manhã Nossa paixão não tem igual Tudo tem mais Calor Eu e você, nosso castelo É o que se eternizou Eu tanto esperei Sentir a noite inteira Meu corpo, teu corpo colado Meu corpo, teu corpo colado Nosso suor matinal No beijo, gosto de maçã Meu bem, temos várias maneiras De ficar bem lado a lado Cuidar do nosso quintal Vibrando toda manhã Vibrando toda manhã Nossa paixão não tem igual, tudo tem mais, mais calor E você é nosso castelo, ela o que Se eternizou Se eternizou